Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a pergunta não vai ser qual é a dica de hoje. Hoje eu vou perguntar se vocês estão prontas para surtar, gente. Olha que apaixonante. Olha que coisa mais linda, gente. Olha os detalhes, tá? E ó, é um laçarote maravilhoso de fazer. Com a medida aqui, sem as pontas, de 11 centímetros, tá? Eu fiz a base dele no gabarito de 12, tá, gente? E olha que escândalo que ele ficou. Maravilhoso, super tendência, porque o inverno pede essas estampas, tá? E fiz também nessa daqui, ó. Olha que luxo, gente. E todas essas dicas, tá? Eu vou dar agora para vocês. E que laço é esse? É o amor invertido com o escandaloso. Isso mesmo, ficou um laço escandaloso. Olha, é para surtar, né? Agora vamos lá? Vamos aprender a fazer? Agora o assunto vai ficar sério, gente. Muito sério, tá? Porque nós vamos surtar nesse modelo. Vamos lá? Para fazer esse laço, o que nós vamos precisar? Primeiro eu vou falar para vocês o material que eu usei, tá? Essa fita aqui, ó, maravilhosa, gente, tá? É a da Alpet. Olha que escândalo de fita. Tá perfeita, né? Aí eu usei a fita, tá? Que é a Marsala. Que eu estou sem a numeração da Sandy. E também a 26, tá? Que eu gostei muito desse nude aqui. E para fazer agora esse laço, tá? Que eu vou pegar agora com um verde, que está bem nas cores de inverno. Eu já deixei a base pronta, tá vendo? É, eu fiz ele no gabarito de 12 centímetros, tá? Vocês sempre vão encontrar essas opções de base, os links na descrição do vídeo, tá? Eu dou algumas opções. A base é opcional, então, tá aqui. Aqui eu fiz o cruzado com três pontas, ó. Não tem mistério nenhum. Usei o gabarito de 12 centímetros. Então, base ok. Aqui eu deixei uma mora invertido já prontinho, tá? E o outro tá aqui que nós vamos fazer. Para fazer esse amor invertido, nós vamos usar a medida. Serão duas fitas, tá? Número nove. Eu estou usando a estampada da Alpete. Olha lá, 35 centímetros. Que será o total quatro. E estou usando a Sandin 106. Gostei muito desse verde, tá? E aqui em cima eu vou usar o verde 106 com esse aqui, 26, tá? Para quem quiser depois estar fazendo igual. Aqui o biscuit eu já deixei pronto, adaptável, tá vendo? Essa fita aqui é a que eu vou estar usando para fazer o acabamento. Aqui para fazer esse laço do meio, que é o laço escandaloso, nós vamos usar quatro pedaços da fita número nove. Na medida de 32 centímetros, tá vendo? 32. Todas essas fitas, ó. Eu já selei as pontas e marquei ao meio o alfinete, para poder estar adiantando. Deixa eu tirar aqui. Colocar para cá. Vamos lá, para abrir espaço. Então, ó, eu já fiz as marcações, tá vendo? Então, nós vamos começar pelo amor invertido, fazendo a outra opção. Então, ó, você vai pegar sempre, tá? Sempre com o alfinete virado para mim, para você. A parte lisa, tá? Para dentro, você vai fazer isso aqui. Você vai trazer aqui, ó, ponta com ponta. Feito isso aqui. Você confere se tem seis centímetros, olha lá. Tendo seis centímetros, você pega um alfinete e coloca nessa posição aqui. Aí, você dobra, ó. Você dobra aqui para achar o meio e faz outra marcação. Ali, ó. Olha lá. Agora, esse alfinete, eu tenho que trazer ele nessa marcação. Assim, ele vai ficar o estilo. Só que nós não vamos fazer o estilo. Aí, eu seguro aqui e puxo para cima. Ó. Aí, eu vou colocar aqui. Prontinho, já temos o amor invertido, tá? Vocês procurem sempre fazer sempre a mesma posição que você fizer aqui, você faz aqui, tá? Porque quando virar, ele vai ficar o oposto. Então, vamos ao alinhavo, tá? Vamos lá. Eu vou pegar aqui nessa ponta. Vou dar dois pontinhos. A função desse ponto aqui é fazer exatamente esse trabalho aqui da canoa, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vocês repararam que aqui, ó, eu dei um espaço maior para essa fita entrar, tá? Ó, são doze pontos, tá? Vou segurar bem firme. Vou dar uma selada aqui, ó, tá? Ó lá, ficando assim. É muito importante você manter o miolo aqui arrumado, tá? Porque se você fizer esse acabamento aqui torto, virando para baixo, o laço vai armar torto. Então, sempre segure dessa forma como eu estou segurando aqui, tá? Para o acabamento ficar certinho. Porque o alinhavo, ele é a alma do laço. Eu sempre faço isso. Mas não é só questão de ser a alma do laço. É a costura, ela determina exatamente como que tem que ficar. É roupa, é tudo. Então, aqui é muito importante você fazer esse miolo aqui, ou esse acabamento aqui, tá vendo? Certinho. Então, prontinho. Ó lá. Agora, eu vou cortar. Cortar aqui, ó. Ok. Aqui, ó. Ficou certinho, ó lá. Quando fizer essa junção aqui, pode observar que ele vai ficar direitinho. Um ponto batendo com o outro, ó lá. Ó. Olha que lindo que ele fica. Fica um miolo perfeito, gente. Ali, ó. secando, seco ali, ó. Tá? Já em reserva. Agora, nós vamos para o laço de cima, tá? E para fazer o laço de cima, além dessa marcação com alfinete no meio, o que que nós vamos fazer, ó? Vamos fazer uma marcação, tá? Assim, nas pontas, tá? Então, vamos lá. Com o alfinete virado aqui para cima, eu quero essa fita aqui na mesma posição que está essa daqui, tá vendo? Por cima, então, eu vou fazer o que? Eu vou dobrar aqui, tá? Dessa forma. E vou fazer isso aqui, ó. Ó. Vou trazer aqui, tá vendo? Lá. Vou voltar novamente, ó. Eu vou dobrar, porque eu quero essa parte aqui para cima. Então, eu vou dobrar para trás. Fiz essa dobra. Aqui, eu vou dobrar novamente. Olha lá. Fazendo um giro. Olha lá. Ó. E vou trazer aqui, tá? Bem no meio aqui, tá vendo a marcação? Aí, eu boto um alfinete aqui para segurar. Olha lá. O mesmo, eu vou fazer desse lado aqui. Eu vou dobrar para trás, tá? E vou fazer novamente a dobra. Olha lá. E ele vai ficar dessa forma aqui. Sendo que aqui, ó. Eu vou colocar meio com meio, tá vendo? Olha lá. Ó. O alfinete bateu exatamente aqui no meio. E agora, vamos fazer o mesmo, tá? Com a outra parte, ó. Essa aqui já está prontinha, tá? Certinho. Nós vamos começar pelo mesmo lado, tá? Ó. Eu vou pegar, dobrar aqui para trás. Olha lá. Fiz a primeira dobra. Agora, eu venho com essa parte aqui, ó. Para cima. Tá? Aí, trago aqui. Tá vendo? Tá vendo? O meio marcado aqui, eu pego aqui. Eu já boto na posição que ele vai ficar. Olha lá. O mesmo, agora, nós vamos fazer com esse lado aqui, ó. Eu vou dobrar ali para trás, tá? Fiz essa dobra. Eu vou dar mais uma volta. Olha lá. E vou trazer aqui. Que vai pegar o meio. Olha lá. Vou tirar o alfinete. E vou fazer isso aqui, ó. Agora, aqui, nós vamos arrumar, tá? Prontinho. Está certinho, tá? Para alinhar. Então, agora, nós vamos tirar aqui o bico de pato para começar o alinhado. Então, ó. Eu vou pegar aqui na ponta. Vou dar um ponto. Olha lá. Um, dois. Aí, eu vou, ó. Três. Quatro. Cinco. Ó. Aqui, nesse pedacinho, eu dou dois pontinhos. Olha lá. Quatro. Aqui, eu vou para o cinco, tá? Tirar o alfinete. Ó. Cinco. Seis. Ó. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Olha lá. Fechei. Olha ali. Certinho os pontos, né? Vou com a agulha. Seguro. Naquela posição, para ele não ficar torto. E vou voltar, ó. Ó. Que lindo que ele já fica, gente. Aqui, eu já posso cortar, gente. Já tá prontinho esse lado aqui. É só a gente dar aquela ajeitada. Olha que lindo. Vamos dar um nozinho na ponta, tá? E vamos agora para o alinhavo do segundo, para vocês pegarem bem, hein? Vou tirar aqui o bico de pato. Então, vamos lá, ó. Um. 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 Dois. Ali. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Doze pontos. Doze pontos. Fechei. Puxei. Ó lá. E vou voltar novamente, arrumando os pontos, tá? Peraí que tá voltando por dentro. Isso aqui não pode acontecer. Que a linha atrapalha. Passar dentro do nozinho da linha. Tá? Tá? Alinha. E prontinho, gente. Agora nós vamos fazer, tá? Isso aqui, ó. Vamos lá. Unir. Com a cola quente. Ali, ó. Batendo direitinho os pontos. Já juntou a consistência. Agora nós vamos armar o laço, tá? Então, vamos começar pela base. Cola quente. Aí eu vou colocar o Amora. Arrumando aqui. Depois que eu mudei esse alinhavo da base. Ele agora encaixa direitinho, gente. Aqui, ó. Tá vendo? A base se levanta, tá? Eu vou fazer o vídeo dessa base aqui com três pontas. E vou colocar pra vocês. Daqui a pouco vai entrar no canal, tá? Vai entrar um vídeo extra com essa base. Vou fixar bem pra vocês verem sobre esse ponto aqui, ó. Olha que lindo que ele fica. O acabamento dele fica caindo perfeito aqui com o laço. Vou fazer daqui a pouquinho. Deixa eu terminar de gravar esse vídeo aqui. E vocês aguardem. Eu vou trazer essa dica. Vamos lá. Agora, eu vou encaixar esse aqui. Então, ó. Primeiro eu coloco, tá, gente? Pro laço. Ele, ele encorpar ali, ó. Tá? Pra depois eu colocar a cola, tá? Pra gente poder dar aquela arrumada. Ó lá. Então, vambora. Bora ajeitando. Ali, ó. Ok. Ajeitei. Tá? Já vi como que ele vai encaixar. Agora, eu coloco cola quente. Tá? E... Vamos encaixando agora o laço. A gente começa por essa parte aqui, ó. Tá? Ali, ó. Por esse encaixa aqui. Aí, depois, você vai encaixando, ó lá, o restante, ó. Aí, é só você ir colocando. Ó. Esse lado aqui, eu já arrumei. Tá vendo, ó? Ele já encaixou aqui direitinho. Agora, nós vamos pra este lado aqui. Encaixar ele também, ó. Prontinho. Prontinho. Olha lá. Viu? Já teve o encaixe também, ó. Olha que lindo que ele fica. Perfeito, né? Agora, vamos lá. Fita número 2, tá? Para o acabamento, então, ó. Cola quente. Cola quente aqui na lateral. Fita número 2. Fita número 2, vindo para a lateral. Vamos lá. Agora, o bico de pato, eu estou usando 6,5, tá? Ele é sempre nessa posição aqui. Porque a bonequinha, ela não está pesada, tá? Ó. Agora, eu vou pegar aqui. Não passo cola quente por cima. Tá? Vou passar um pouquinho de cola quente aqui na lateral. Pouca coisa. E vou descer com a fita. Sempre arrumando, tá? A fita aqui, ó. Sempre. Agora, nós vamos passar aqui dentro, ó. Do bico de pato. E vou dar mais uma volta, tá? Então, vamos lá. Cola quente. Bico de pato sempre naquela posição ali que eu fiz. Para vocês verem. A parte de abrir para as pontas. Ó. Ok. Agora aqui, eu vou cortar. Vou dar uma seladinha, tá? E aqui. Ó. Aqui, eu vou... Peraí. Deixa eu tirar esse fiapo aqui. A cola, gente, ó. É sempre nessa parte aqui que você segura, tá? Agora, eu vou passar cola quente aqui. E cola quente aqui. Aqui, nós vamos colocar para cá. E aqui, para cá. Ó. Ó lá. Ficando esse acabamento maravilhoso aqui. Só vou colocar depois a etiqueta aqui, ó. Olha que luxo. Que lindo, tá? Agora, nós vamos finalizar. Ó, gente. Olha que perfeição. Agora, nós vamos finalizar aqui, ó. Com os detalhes, tá? Mas, antes, eu vou colocar o aplique. Eu trabalho com a cola quente, tá? A ladeira de 60 e com o bastão importado, tá? Então, não solta. Então, essa aqui é a minha forma de estar colocando o aplique de biscoito ali, ó. Deixa eu fixar aqui. Agora, aqui tem que tirar o excesso. Peraí. Tá? Prontinho. Ó, segurar um pouco. Porque nós vamos aqui para aqueles detalhes da lateral. Ai, gente. É muita paixão. Isso aqui, vocês têm me perguntado, tá? Ó, no site da Pintando e Bordando, tem um saquinho. E eu já fui adiantando, tá? Para o vídeo novo ficar longo. E, ó. Deixa eu ver que cor que eu vou brincar agora. Vou botar o verde. Ah, vou botar o verde, gente. Bora. Um verde aqui. Peraí. Um outro verde aqui. E o verde aqui. Prontinho. Só para dar um toque. E do outro lado, eu vou botar o vermelho, gente. Ó. Podia ter colocado preto, né? Olha que luxo. Nossa. Que lindo. Agora, vamos dar um toquezinho aqui, ó. Eu vou dar... Colocar aqui. Uma. Duas. Uma. Duas. Nossa. Super em alta. Lindo. Colocar aqui vermelho. E aqui vermelho. Agora, eu vou colocar aqui. Vou colocar o verde. Ó. Um verde aqui. E um verde aqui. Nossa. Ficou maravilhoso. Prontinho. Tá aqui. Eu fechei. Fechar a cola também. Tá aqui, ó. Amei demais, gente. Que coisa linda. Olha. Olha os detalhes. O que vocês acharam? Me diz aí. Qual que tá mais bonito, gente? Olha isso aqui, gente. Ô, meu Deus. É muita paixão, né? E, Lili. Qual é a dica que você deixa? Qual a mensagem que você deixa pra gente hoje? A primeira mensagem que eu deixo é que Deus multiplique os seus sonhos. A sua fé, a sua capacidade, tá? Que Deus renove todos os dias. Que Deus faça entender o porquê você começou. Que você não tem que parar. Desistir não é a melhor alternativa. E, segundo, a mensagem que eu deixo hoje é Eu entrego, confio, aceito e agradeço. Faça nessa ordem. Isso não quer dizer que você vai ficar de braço cruzado. Mas isso quer dizer que você vai escolher Confiar, acreditar e esperar. Fazer por onde está na posição Pra que Deus venha te abençoar. Às vezes, Deus nos coloca, sabe? Em um momento na nossa vida delicado. Mas não é pra ficar naquele momento delicado E nem muito menos pra desistir, gente. Às vezes, Deus nos coloca ali pra nos preparar Pra o que Ele tem preparado pra nossa vida. Se existe a luta, existe a vitória. Você tá no caminho certo. O momento difícil, ele vem pra te deixar mais forte. Pra que você possa receber Aquilo que você tem pedido. E desistir é negar a fé. É você não acreditar. Então, resista. Confia. Espera. E agradece. Por quê? Porque a vitória é sua. Um beijo. Fiquem com Deus. E quem crê, diga amém. 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 Amém.